O CS2 acaba de receber um update que mexeu nas facas favoritas e mais populares de todos os players e colecionadores, as facas Doppler. Eu vou postar um segundo vídeo hoje à noite falando também a respeito de algumas mudanças em outras skins, como por exemplo as skins Blue Jams que ficaram iradas agora no CS2. Na moral, dá só uma conferida como que tá o meu kitzinho TR aqui, mano. Tá demais, vem no canal de noite que eu vou falar um pouco mais a respeito do que mudou para as outras skins do jogo. Mas antes vamos entender uma mudança especial aqui nessa atualização, que de acordo com a Valve foram vários consertos para skins, luvas, adesivos, facas e tudo mais. E olha, eu tava inspecionando as skins antes de gravar esse vídeo e as skins que eu vou mostrar para vocês no final são as que mais tiveram mudanças. E são algumas fases de facas Dopplers que estão sensacionais, mas vamos pelo começo. Aparentemente a Valve mexeu bastante aí nas facas Doppler e Gemma Doppler. Então a primeira que a gente tá vendo aqui para tentar entender o que aconteceu é a M9 Safira. Aparentemente ela está bem diferente do que era antes. Eu vou checar nesse vídeo tanto a M9 quanto a Karambit, tá? Todas as fases de Doppler e Gemma Doppler e também as gemas, né? As facas raras, Safira, Emerald, Rubi, etc. E, cara, aparentemente as facas Safiras elas estão mais azuis do que roxas. Antigamente, acho que no CSGO elas eram mais roxas. Mas esse update que rolou aí hoje no CS2 transformou essas facas aqui. Algumas ficaram melhores, outras ficaram piores. Eu não sei, não gostei muito da Safira. Me parece que nesses concertos e nessas mudanças em algumas skins e alguns estilos aí de facas. Algo deu errado, tá? Parece que a Safira não tá mais tão rara, tão bonita quanto antes. A Safira não tá mais rara, tão bonita quanto antes. A Safira não tá mais rara, tão bonita quanto antes. E aparentemente o mesmo acontece aqui para as facas Emeralds, tá? Que são hoje tão caras quanto as facas Safiras. A Valve mexeu alguma coisa aqui. As Emeralds estão levemente mais escuras. Eu percebo, assim, é o que me dá a entender. E mais parecidas com algumas das fases, tá? Que não são raras, né? Agora, uma skin que parece ter melhorado é a Ruby, tá? Parece que as facas Ruby estão um pouco mais vivas. Um pouco mais puxado para o laranja. Eu gostei. Eu acho que tá bem bonita a faca Ruby agora. E detalhe, galera. Essas mudanças aqui não são definitivas, tá? Não necessariamente as facas vão ficar do jeito que a gente tá olhando aqui. Porque ainda é a beta do game. Mas eu vou dizer que a mudança na Ruby, acho que foi uma que eu gostei. Acho que ficou um pouco mais viva. No geral, eu tava achando as facas Ruby, sei lá, meio tristes, assim, no CS2. Mas depois dessa atualização, eu acho que eles deram uma clareada nas facas Ruby. E tá puxando um pouquinho mais para o laranja, parece. E bom, as facas Black Pearl, a gente nunca dá muita atenção para elas. E aparentemente mudou um pouco também. Ela tá um pouco mais roxa agora, depois desse update. Mas eu particularmente não me interesso tanto assim por facas Black Pearl. Elas não são líquidas. A galera não gosta muito de comprar essas skins. Mas, eu vou dizer real, tá interessante. Agora, passando para as fases 1, 2, 3, 4 das facas Doppler e depois Gema Doppler. Galera, essa daqui é a M9 Phase 1. E, cara, tá bem diferente, tá? Tá bem diferente do que era antes desse update. E bem diferente do CSGO também, tá? Ela tá com umas cores mais vibrantes. Tá parecendo um pouco mais, assim, uma faca mais rara, digamos assim. Eu não tenho certeza se vai continuar desse jeito. Olha só, essa daqui é uma Karambit Doppler Phase 1. Ela tá mais interessante do que antes, tá? Eu achei bem legal esse update. Parece que ela tá um pouco mais clara, de uma certa forma. A Phase 2, que é essa aqui que a gente tá vendo. E daqui a pouco eu vou mostrar a melhor combinação possível. Karambit Phase 2, chamada Max Pink. Mano, essa daqui teve um upgrade. Aparentemente, já tá subindo o preço dessas facas Doppler Phase 2. Porque elas estão mais rosas do que nunca. Pra mim, a Karambit Phase 2 tá sensacional. Butterfly também, Bayonetta, todas vão estar maravilhosas. Mas, mano, se liga isso daqui. Me parece que tá tipo uma nova gema. Essa Phase 2 tá parecendo, sei lá, uma ametista. Como se fosse uma variação da Ruby e da Safira. Eu acho que a Valve errou alguma coisa no pattern Doppler. Já já a gente vai ver também as fases de Gema Doppler. Mas, mano, isso daqui tá absurdo. Tava vendo a galera comentando no Twitter e muitas postagens e tal. A Karambit Phase 2, todas as facas Doppler Phase 2, depois desse update. São sensacionais, mano. Inexplicável. Tá muito mais legal. Agora, a faca que tá totalmente errada, na minha opinião, é a Doppler Phase 3. Que é essa daqui que a gente tá vendo agora. Cara, o que é essa combinação de cores? Pra mim, aqui, eles erraram muito. A gente tem azul. A gente tem roxo. A gente tem um pouco de amarelo. A gente tem um pouco de verde. Azul de novo na ponta, mano. O que que tá acontecendo com essa skin aqui, meu irmão? Olha, eu não tenho certeza o que que aconteceu com as facas Phase 3. Essa daqui é uma Karambit Doppler Phase 3. Ela tá muito estranha. Não dá pra identificar exatamente o que que é a cor aqui nela. Não estou entendendo ao certo. Mas, aparentemente, a Valve mexeu de uma maneira geral nas skins e nas facas. E algumas Doppler se beneficiaram. Outras ficaram um pouco estranhas, como é o caso aqui da Phase 3. E, possivelmente, eles vão consertar isso daqui durante a beta do CS2. Porque, realmente, tá muito diferente do que era no CSGO. E não é esse o intuito da Valve, penso eu. Agora, vindo para a Phase 4. Eu acho que isso daqui, talvez, destrua as facas Safira se continuar desse jeito. Porque, olha como que tá aparecendo um pouco mais uma M9 Safira. Essa daqui, essa Phase 4, mano. E o mesmo vale aí para a Karambit, para as outras facas Doppler Phase 4. Elas estão mais interessantes, mais bonitas. Mais azuis, possivelmente, agora, depois desse update. Mas, para mim, tá um pouco quebrado, tá? Eu não tenho facas Safira, facas Doppler no momento. Eu tô totalmente focado nas Bull Jams. Então, não me afeta nem positivamente, nem negativamente. Mas, ó, vou ser bem sincero com vocês, cara. Esse update aí, me parece que não foi muito testado antes de ser soltado para o público. Agora, antes de passar para as facas Gama Doppler, eu quero mostrar para vocês uma Karambit que tem o pattern Max Pink. São alguns patterns de Karambit Phase 2, tá? Outras facas Doppler também tem esse estilo Max Pink. Cara, aquilo que eu falei de que as Phase 2 estão parecendo uma nova gema, uma ametista. Acho que agora vocês estão entendendo melhor por que eu falei isso, cara. Olha o estilo dessa Karambit Phase 2. Para mim, tá? Para mim. Tá mais bonita do que uma Karambit Safira. E detalhe, ela vale, tipo assim, 10% do preço ou menos, na realidade, né? Claro que uma Max Pink como essa aqui, um dos patterns Max Pink é o 505. Ele é um pouco mais caro, ele tem um pouco de overpay, porque realmente esse pattern Doppler Phase 2 tem o máximo de rosa possível, né? Por isso chama Max Pink. E, mano, tá sensacional isso daqui no CS2. Já, já vou mostrar uma que tá melhor ainda, que é a Max Cyan ou Cyan Beat, como alguns colecionadores se chamam. E, galera, analisando agora as facas Gama Doppler. Mano, aqui mudou totalmente. Essa é uma M9 Gama Doppler Phase 1 e ela tá completamente diferente do que ela era no CSGO. E mudou bastante também depois desse update. Cara, tá bem mais da hora, tá? Mas as cores, assim, tão bem diferentes, tão bem fora do que era pra ser, penso eu, cara. Não sei, tá muito estranho. Ó, essa daqui é uma Karambit Phase 1. Mano, se liga. Essa faca, mano, tá sensacional. O que a Valve fez, velho? Tá parecendo uma Blue Jay, irmão. Na moral. Eu tô de cara porque acabou de atualizar e eu tô olhando aqui praticamente em primeira mão com vocês, tá? São minhas primeiras impressões. Tá muito diferente essa Gama Doppler Phase 1, velho. Tá muito doida. E essa daqui é a Gama Doppler Phase 2. Quando eu falei que, sei lá, as Safiras, as Emeralds talvez estariam quebradas, eu tava me referindo a essas facas aqui. Meu amigo, isso aqui tá parecendo muito uma faca Emerald. Tá parecendo demais. E é uma faca muito mais comum, né? Bem mais barata do que uma Emerald. Algo de errado não está certo com essas facas. Se liga essa Karambit Gama Doppler Phase 2, mano. O que que tá acontecendo no CS 2, velho? O que tá acontecendo no CS 2? Essas facas do CSGO, elas eram bem mais escuras. Elas eram bem diferentes do que elas estão agora no CS 2. E não é apenas iluminação, não é apenas a Cersei 2. Talvez realmente rolou um update que eles mudaram muito o jeito que essas skins aqui se comportam dentro do game. Estamos olhando agora uma M9 Gama Doppler Phase 3. Aqui realmente tá bonito. Tá bonito, cara. Não vou mentir que eu gosto muito dessa combinação aqui de ciano e verde. E tá sensacional. Eu não sei se vai ficar assim. Então não se desesperem pra ir atrás de comprar facas como essa. Porque com certeza da noite pro dia subiu bastante o preço. Mas pode ser que não fique dessa forma. Pode ser que foi apenas um erro da Valve, assim como outros erros que eles fizeram ali durante essa beta. E essa é a Karambit Gama Doppler Phase 3. Já, já eu vou mostrar o melhor pattern possível pra Phase 3, que é conhecida como Cian Beach ou Max Cian. Mano, isso daqui tá muito doido, velho. De verdade. Tá sensacional essa faca, galera. Que que é isso, mano? E temos aí a variação Gama Doppler Phase 4 agora na tela. Que tá mais vibrante, mais clara, com cores mais chamativas. Me arrisco a dizer que essa Phase 4 aqui tá praticamente bonita igual a Emerald, cara. Muito insana. E bom, pra chegar agora a Karambit Max Cian, que é uma faca que tem um overpay muito alto. Essa daqui é basicamente a melhor Karambit Cian possível, tá? O melhor pattern possível. E tá parecendo muito uma Blue Jam. O que me deixa um pouco preocupado. Se continuar assim, cara. Que que a Valve fez? Não, galera. Sério. Que que a Valve fez? Se liga só nessa faca. Isso daqui é uma Gama Doppler, cara. Isso daqui é uma Gama Doppler. Detalhe, se a gente coloca lado a lado com o que essa faca era no CSGO, tá totalmente diferente. No CSGO ela era muito mais escura. Ela tinha bem menos azul. E o verde, ele não era dessa tonalidade. Ele era um verde bem mais escuro e bem mais morto, digamos assim. Agora a faca tá com uma saturação aumentada. Ela tá muito mais viva. E se essa faca ficar do jeito que ela está, cara. O preço vai explodir, vai ser incontrolável. A valorização dessa faca me deixou um pouco preocupado, sinceramente, tá. Esse daqui é o Pattern 956. Que é um dos melhores Patterns possíveis aí. Pra Karambit Gama Doppler Phase 3. Um dos Patterns considerados Max Ciano. E ó, trazendo de volta aqui pra olhar mais uma vez, mano. A galera chamava essa faca aqui de Pink Galaxy, né. Ou Max Pink. Que é a Karambit Doppler Phase 2. Com alguns Patterns, como esse daqui, que é o 505. Isso daqui, eu vou repetir pela terceira vez, porque eu tô de cara. Tá parecendo uma ametista. Tá parecendo uma nova variação de uma Doppler Jam, né. Que é Safira, Ruby, Black Pearl. E tá muito sensacional, cara. Não sei o que dizer, velho. Tá muito foda. Muito foda mesmo. Eu vi algumas prints aí da galera postando as suas facas em game no CS2. E o que mais me chamou a atenção foram as facas Doppler Phase 2. E Gama Doppler Phase 3, tá. Claro que todos os Patterns e todas as variações de Doppler. Inclusive Emerald, Safira, Ruby, Black Pearl. Sofreram alterações aí nesse último update. Enquanto eu acho que Ruby permanece legal, permanece bem bonita. A Emerald tá meio que decepcionando. Por causa dessas manchas mais escuras. Realmente, não sei, cara. Não tô gostando tanto da Emerald assim. E a Safira me parece um pouco fora. Me parece um pouco lavada a cor dela. Não sei explicar. Tipo, o CSGO era um pouco mais puxado pro roxo. Tanto que combinava muito com a Pandora. Aqui no CS2 as cores da Safira parece que tá estragada, bicho. Bom, a Valve vai perceber a comunidade reclamando bastante das facas Safiras. Emeralds. E a comunidade já tá reclamando bastante das Black Pearls. Porque aparentemente o pattern delas tá bugado. Ou seja, não tá exatamente como era no CSGO, né. Mas outras facas a comunidade vai gostar muito das mudanças. Como o caso aí da Pink Galaxy e da Cian Beach, né. King Game, então assim, coisa de outro mundo mesmo, tá. E bom, o que que isso reflete? Galera, vamos lembrar rapidamente que a Valve fez algumas mudanças aí desde o início da Beta. E depois de algum tempo foram revertidas. O scope de algumas Alpes e de algumas Scouts tava diferente. Por exemplo, a WP San Leo, quando saiu a Beta do CS2, tava com o scope completamente azul. Literalmente explodiu de preço da noite pro dia. Porém, alguns dias depois, a Valve corrigiu essa e outras skins de AWP voltando o scope aí pra cor original. Que fez depois a skin crachar completamente de preço. Já com as facas Emeralds, pode acontecer o contrário. Olha só como é que tava a faca Emeralds no começo da Beta do CS2. Percebam que eu falei que ela tá com algumas manchas mais escuras que não tinham antes. Cara, antes a Emeralds tava sensacional. Agora ela me parece tá um pouco off, tá um pouco errado, cara. Um pouco fora do que deveria estar. Percebam aqui que não tá a mesma coloração, aquele verde saturado que a gente conhecia em Emeralds. Cara, tá mais feia, mano. Já outras facas, se a gente compara o antes e o depois no CS2, cara. Se liga aqui como é que tava. Uma M9 Doppler antes desse update, tá. Ela tava bem mais parecida com o CSGO, digamos assim. Tava muito linda a faca. E agora ela parece que tá mais bela ainda. Tipo assim, tá diferente, né. Tá diferente, tá mais rosa. Tá muito louca, velho. Não sei o que aconteceu não, mano. Bom, o que me vem na mente é que os desenvolvedores da Valve mudaram um pouco o jeito que o pattern funciona. Tá, essa daqui é a textura utilizada pra gerar as facas Doppler. E me parece que tá um pouco diferente a localização, talvez, de onde cada seed, né. Cada número de 0 até 999 tá puxando as cores, certo. Porque aqui a gente tem nitidamente aí no centro, né. As facas Gema Doppler, verdes. Na direita a gente tem as facas azuis, né. Fase 1, fase 4 que puxa mais pro azul. Vermelho que seria aí referente às rubis. E entre o vermelho e o azul. O que seria a fase 2 e fase 4 da Gema Doppler, né. Tá puxando um pouco aí pro rosa. Eu não sei o que a Valve fez. Eu só sei que eles mexeram nas skins que tem a finalização aí anodizada. Eu acho que esse é o termo correto, tá. E algumas se beneficiaram, outras se prejudicaram. Vamos ver durante os próximos dias o que que acontece. Deixa aí embaixo sua opinião. O que que você acha dessas facas do jeito que elas estão agora, tá. Se a gente for comparar com o que era antes no CSGO, tá bem diferente. E se a gente for comparar com o que tava ontem, antes desse update, também estão bem diferentes. Então assim, meio que inacreditável essa mudança gigantesca da Valve, praticamente nos últimos dias de teste de beta, né. O que circula por aí, pelo menos, né. Os boatos e as especulações é que o CS2 deveria lançar nos próximos dias, antes de acabar o inverno aqui pra gente, né. O que seria lá pra eles o final do verão da gringa. E se eles forem cumprir com aquela promessa de lançar a versão oficial do CS2 até o final do summer, né. Do verão da gringa, a gente tem um pouco mais de uma semana. Então talvez esses são os testes que eles estão fazendo aí relacionado a skins nesse momento. E outras skins e adesivos mudaram. Então eu vou falar sobre elas no próximo vídeo. Por isso deixa um like, ativa a notificação aí, ativa esse sininho pra você receber meus vídeos sobre CS2. Antes de ver na próxima, um abraço. Falou. Falou.